Sejam bem-vindos a essa apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês agora assuntos muito importantes, detalhes muito importantes em que eu fui muito indagado nessas duas semanas de Gift of Legacy aqui no Brasil então eu queria explanar de uma forma direta aqui com vocês nesse vídeo, para que fique registrado claro e as pessoas possam usar isso com seus novos contatos a Gift of Legacy é uma comunidade de doação, de ajuda mútua e não existe nela nenhum interesse de tirar o sistema do ar então repare que quando eu citar aqui alguns assuntos, a gente fala num termo de probabilidade 100% seguro e garantido, só a morte aí eu posso garantir para você o seguinte, você vai morrer um dia agora, a gente trabalha com probabilidade se eu for pular do avião, você pula de avião sem paraquedas? não, porque você sabe que vai morrer o que você faz? você coloca um paraquedas ué, mas você tem 100% de certeza que não vai morrer com paraquedas? também não, ele pode não abrir como já aconteceu só que a gente trabalha com probabilidade para evitar o que é certo, no caso pular do avião sem paraquedas, a morte é certa então não existe interesse da Gift of Legacy tirar o sistema do ar dos seus criadores, por quê? porque não existe uma captação de recurso não existe alguém que está com o dinheiro de todo mundo e pode fugir como é uma comunidade de doação, o dinheiro ele roda de mão a mão, de pessoa a pessoa não existe aqui uma captação uma centralização de capital onde alguém pegou e construiu uma estrutura que gera recurso porque aí ele pode tirar o sistema ficar com a estrutura só para ele como a gente já viu acontecer várias vezes o que gera recurso aqui dentro da Gift of Legacy é o sistema porque é o sistema que faz girar essa comunidade e faz com que pessoas ajudem umas às outras porque o sistema ele direciona as doações para as pessoas que chegam e estão no centro do tabuleiro tá certo meus amigos? então isso aqui é uma segurança que eu identifiquei outra segurança também é saber que essa operação de doação ela é 100% legal, não tem nenhuma proibição aqui o que é proibido e a gente está vendo aí a gente aprendeu aí a duras penas é captação de recurso com promessa de rendimento isso é proibido por lei, pela CVM para você fazer uma captação de recurso seja lá para o que for para trader, arbitragem, para investimento, bolsa de valores para você fazer essa captação você precisa estar registrado nos órgãos então se não tiver aí é um risco se você fizer isso num site que você não conhece aí você está arriscando entendeu? porque existe um centralizador na Gift of Legacy não existe isso isso já, esse trabalho de doação ele já existe há muitos anos tem pessoas que fazem inclusive na própria família com colegas de trabalho tá, então é uma é uma operação totalmente legal não é proibido por lei então você pode ficar muito tranquilo porque você não está colocando o dinheiro na mão de um centralizador tá certo? então vamos lá uma coisa interessante aqui é que você não depende de uma fila única comparando com outros sistemas de doação que tem aquele sistema que os iniciantes eles vão acumulando capital, recurso com seu próprio reinvestimento e com bônus que recebem então você cria é criada uma fila de prioridade de recebimento só que se essa fila crescer muito você fica na dependência de que todos convidem e aumente a comunidade aqui eu senti uma autonomia um controle maior da minha comunidade porque eu entro num tabuleiro com oito posições vagas nas laterais imagine que ninguém faça nada ninguém queira aumentar a comunidade naquele tabuleiro eu tenho controle se eu convidar oito amigos para aquele tabuleiro eles vão se posicionar na extremidade e o meu tabuleiro vai fechar e eu vou ciclar então eu sinto que o controle aqui ele é maior da pessoa eu não estou numa fila atrás de cem pessoas e que vai demorar muito para eu chegar por mais que eu chame oito amigos ali eu andei só oito posições eu ainda estou na fila 92 então assim eu senti aqui um poder maior um controle maior para que eu possa desenvolver essa comunidade sem que fique preso atrás de uma fila de cem pessoas isso para mim foi muito interessante foi muito legal aqui também pessoal eu fiquei tranquilo pelo seguinte eu sei que as pessoas crescem o olho e eu já vi em outros negócios por mais que a gente alerte quando a gente fazia algum negócio achava que era legal e tudo mais a gente entrava com valor pouco mas tinha gente que vinha e botava um milhão e tinha gente que ia vendia carro e o pessoal endoidava aqui não existe essa preocupação porque o valor da entrada na comunidade são cem dólares para que você possa abençoar alguém aquela pessoa que está no centro do tabuleiro uma hora você vai chegar lá e vai ser abençoado também só que não existe você entrar com ah, eu tenho 10 mil dólares pô, que legal que bom aqui na comunidade você só entra com cem ponto então isso é muito interessante porque o propósito da comunidade é o crescimento dela não é o valor que você vem aqui nós não queremos milionários aqui não existe investimento então aqui para fazer parte da nossa comunidade você tem que ter a consciência que vai precisar nos ajudar a aumentar a comunidade nós não queremos investidores nós queremos duplicadores pessoas que junto conosco faça essa comunidade aumentar para que possa abençoar mais e mais e mais pessoas tá certo? então isso são características que eu fui muito abordado nessas duas semanas achei interessante compartilhar com vocês nós não temos o sistema não tem interesse de sair do ar porque ele que faz a engrenagem funcionar não existe um captador de recursos então ninguém vai aqui desligar a chave do sistema e fugir com o dinheiro de ninguém uma vez que o dinheiro é pessoa a pessoa essa prática é totalmente legalizada porque não existe um centralizador não existe promessa de rendimento não é um negócio é um sistema de ajuda entre pessoas os antigos não vão sugar o sistema como acontece com qualquer outro negócio seja de investimento seja de ajuda mútua quem começa vai acumulando bônus vai acumulando rendimento faz aquela bola de neve e depois o sistema não aguenta mais aqui não pelo contrário essas pessoas antigas elas ajudam as outras porque elas fazem ciclo perpétuo e elas voltam para o tabuleiro como se estivessem iniciando fazendo uma doação para aquela que está no centro então isso eu achei também muito bacana eu só vi coisas positivas nessa plataforma fiquei muito animado e aí eu quis fazer esse vídeo para compartilhar essas informações com vocês tá certo meus amigos não percam tempo convidem mais pessoas que precisam ser abençoadas para que a gente possa transformar essa comunidade num canal de bênçãos para muita gente grande abraço e compartilhe esse vídeo com seus amigos tchau